Salve Marujos! Voltando aqui com o Breakfrag. Vamos continuar aqui a nossa jogada. Galera, eu sempre tento parar num momento assim e continuar jogando. Porque eu estou fazendo missão direto. Eu não estou barroando navios toda hora, né? Mas tem uns implicantes, né? Que vem a gente estar seguindo nosso caminho tranquilo e vem lá, né? E os caras vêm atrapalhar a nossa jornada. Aí o Luiz pega. Aí na frente tem um que é o nosso... Ah, pirata. Pirata é amigo. Eu acho que é amigo, né? Por enquanto é amigo, né? Sei lá se... Tá tipo que tomando conta dali. A gente vai ter que entrar mesmo. Passar longe pra não danificar o... Esses navios pirata e... Aposta de Blackfrag. Barda negra. Cara, é uma... Ué! Ah, tá. Ah, Capitão Kenway. Usaremos o teu navio para o próximo plano ou o meu? Eu gostaria de ouvir os detalhes antes de decidir. Ah, é uma pequena aposta. Esta fonte de informação acaba de me dizer que o galhão próximo contém o tesouro que procuro para o seu próprio bem. Espero que esteja certo. Já pensaste no plano? De fato, sim. Usando este homem, vamos adquirir uma bandeira portuguesa que nos levará ao mais próximo possível do nosso alvo. É uma ideia bem simples. Se seguirem as minhas ordens, arrisca. O gralha, então. Excelente. Estamos com pouco peso, Robert. Então era isso o teu plano? A capitânia dessa frota transporta um valioso tesouro em um grande baú. Frascos de cristal cheios de sangue. Tu talvez lembres. Estamos atrás de dracmas de sangue. Isso é tudo? Pedi que seguisses minhas instruções ao pé da letra, Capitão. Não dei licença para que questionasses meus motivos. Eu quero aqueles frascos de sangue intactos. Se assim não acontecer, inimigos seremos. Compreendes? Tentarei, sim. Encontrar um navio em português. Isso é as mestras. Ah, eu te recolhi aqui as velas por causa dos... Solta mais velas. Pede o vento. O vento pode até virar o barco. Vou jogar a gente contra o roxido, né? Solta as velas. Diminuir a pressão. Avisa as gáveas. Vamos andando. Recolhe todas as velas. Vamos andando. É assim que vai ser, Capitão. Verdes aquele navio ali? Precisamos de sua bandeira para este truque funcionar. Se eu puder roubar a bandeira sem eu alertar uma puga sequer. Assim eu farei. Ora, por favor, tendes. Então a missão aqui é... Oh, salvações, cavalheiros! E que Deus abençoe ao rei Dom João. Que Deus o guarde e preceja, senhor. Vamos encontrar nesta noite tão formosa. Tão formosa. Só um pequeno passeio por entre a frota. Entre vezes são todos em boa forma. Está tudo em ordem por estes lados? Sim, senhor! Tudo em ordem, senhor! Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido. Antes de desarparmos. Ah! E julgo-me que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore. Que sirva de tal propósito. Têm marcadores que têm de mortes? Não? Quantos julga que precisarão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos quarenta e dois navios, diria que mais de dois terços são embarcações mercantins. Ah, um número considerável. Neste caso, não devido que estejam de fora, saiba de piratas. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas explicações. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase três dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor. Peço perdão, senhor. Mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do gai. Ah, sim. Pois. Falando de piratas, este brinco foi retirado a bande destes batidos para chegar a pedir. E ainda não devem ser o que será o que fará. Ah, excelente trabalho, senhor. Muito bem. Obrigado, meu jovem. Eu devia deixar-vos um abraço ao vosso dever. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Mano, os portugueses... Eu bati com o braço quando eu pulei lá, vocês viram? Os portugueses nem viram, mano. Obrigado, senhor, pela sua bandeira. Porra, me trocar aqui. Sim, e já navegamos sobre ela. Isso vai ser ótimo. Pô, botaram a bandeira estranhona no meu... Solta as mestras. Mantenhei distância. Devagar e firme. Sim, a bandeira que roubamos não nos protegerá de olhos que enxergam tão longe. Por favor, senhor. O óleo, considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Do que ele está reclamando? Não está reclamando. Está em êxtase. Soltou as velas de sere. Diminuir a pressão. Isas gáveas. Molinar, diminuir velas. Solta as velas de Stein. À frente! Estão descarregando algo daquele navio! Seria aquele o nosso prêmio? Talvez devesse ir à terra, Capitão Kenway. Vem causar aquele baú e ver se tiver o prêmio que procuram. Diremos a essa gente que somos um navio infestado com a praga. Não se aproximarão ao meio do navio. Otmor, podemos falar com o Capitão do navio? Olá, olá, é o próprio. Peço perdão para mim. Não vai ter mais notícias para transmitir. É possível que estamos interessados pela festa. O que? A festa? Perdiu! Não se sois desgancioso! Não se sois desgancioso! Rápido! Ah, não! A gente se sois desgancioso! Não se sois desganxadas! Tchau, que trino. Bate-lhe ao mesmo tempo! Volta aqui, idiota! Vamos! Imcil! Não podes escapar! Ali! Tu não podes despistar-nos, seu monte de estete braçoso! Cá está ele, apanha-o! Imcil! Não podes escapar! Ali! Ali! Tu não podes despistar-nos, seu monte de estete braçoso! Trabalha a gente para ligar carinho armado! Ali! Vimos! Ali! Um truquezinho para eles mesmos se eliminarem! Fica assim, ó! Caralho! Mentira! Vimos! O que passa, não se esgrave rapaz! Não vai cansar-se! Tu não podes despistar-nos, seu monte de estete braçoso! Olha lá, mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, vamos pegar a munição do carro. Não. Mano, pra que o braga pegou esse cara? Solta esse bicho aí. Caraca, que bugão, hein? É, eu quero pegar a munição do maluco. O saco é assim tão fácil. Ah, vazio. Seu navio, mano. Agora a merda. O baú que levaram para a costa estava cheio de frascos vazios. Onde está nosso capitão português? Foi útil enquanto pôde. Onde ele está? Em sono profundo no fundo do mar. Quantos homens teremos que matar por um simples prêmio? Quantos cruzarem o nosso caminho? Vai sustar. Pega o vento. Olha bem para lá, capitão. Homens que tentaram o mesmo que nós e se perderam. Somos feitos de matéria mais dura até. Pergunta-me quantas vezes já não foram essas as últimas palavras de marujos? Sai do vento como puderes. Mais velas. Tudo o que tivermos. Molinar. Diminuir velas. Solta as mestras. Arria todas elas. Vamos andando. Vai sustar. Pega o vento. Nosso tesouro deve estar a bordo daquele galeão. Por que não tomas um navio para nos poupar tempo? Sim, esta é a forma que eu faria. Eu posso aproximar o Gralha, mas aqueles vigias terão um problema. Bem observado. Lidarei com eles antes. Este... Este é um... Este ele já perdeu seu salário. Nossa. Por que o boneco está indo para lá? Quer golfinho ou tubarão? Acho que não. Estou cansado desta rotina. E também não estou ansioso pela viagem de volta à Lisboa. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? O D. Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá. E parece que ele fez um bom trabalho. Ei, eu quero falar contigo. Ei, eu quero falar contigo. Ali! Nossa! 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 Caraca! Porra, o cara está com uma porra de uma bomba lá em cima. Boa linda! Boa linda! Boa linda! Boa linda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual é o nome desse navio? Tchau, tchau. Mano, que porra de barca é esse que eu peguei aqui, véi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, mano. Olha isso, cara. Mais água de porão rápido. Mestras soltas, vamos! Fogo! Mano, o bagulho tira pra trás, mano. Fogo! 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 Pronto, para atirar, capitão! Estão atirando! Pega o jovem bom, rápido! Arriar velácios e sobrejoanetes! Pega o jovem bom, rápido! Arriar velácios e sobrejoanetes! Espírito! Estamos com o Porta Mósora na Proas! Prasilho Bracos em 2 e 3! Espírito! Essalvo tortilas! Tire a do vento! Não, o cara não vai me deixar em par não, mano? Mano, que navio foda! Foda! É esse aqui, velho. Que merda, mano. Quero esse navio pra mim, mano. Sacanagem, meu tá fraquinho. Mano, eu matei o cara muito rápido, velho. No meu tem que batalhar pra caramba nesse aqui, é só. Porra, que isso, mano? Havia atirado até pra trás, velho. Olha o meu lá, o meu é aquele lá, o gralho é aquele lá, o pequeno lá. Nossa, ia trocar. Ah, vejo que os templários estiveram ocupados. O sangue de Lauren Springs? Agora inútil. Golds, roses, bem hornigolds e até mesmo torres. Pequenas doses mantidas com um propósito. Deve me levar ao observatório, Robert. Preciso saber o que ele é. Para qual finalidade, hein? O vendereis debaixo do meu nariz? Ou trabalhareis comigo para aumentar nosso ganho? Qualquer coisa que melhore minha vida. Mas que ridículo. Uma vida curta e feliz é o que digo. Este é todo o otimismo que permito. Tudo bem, Capitão Kenway. Tu mereces vê-lo. Mano. Na moralzinha, na moralzinha. Essa missão aqui para mim foi lixo, velho. É ruim. Essa missão aqui foi foda para caralho. Nossa, eu pelotei esse navio aqui. Foi muito... Nossa, mano. Você é louco, mano. Nossa, ele atirou. Mano. Nunca me senti um pirata tão poderoso usando esse navio aqui, mano. Queria dar 10 estrelas nessa missão, mano. Foda. Caralhinha, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto e misturado. Valeu, fui. Não esqueçam de avaliar. Lembrando a vocês. Detonados na playlist do canal, beleza? Chegamos a ser detonados no canal? Ah, eu não sei. Alguém pode me dar uma olhadinha e comentar? Obrigado, galera. Forte abraço a todos. Valeu.